A gente já conseguiu auxiliar, como o Douglas falou, a gente tem a rede credenciada pra isso, que se o médico passa algum exame, então não vai terminar ali naquela consulta. A gente consegue auxiliar ele, mandar pros nossos parceiros, hoje a gente tem grandes parceiros aqui no ABC. Então, a qualidade é que faz a diferença, tá? Então, vocês já estão num patamar importante, aí vocês se associam com quem? Digam aí alguns exemplos de clínicas que vocês estavam contando pra mim aqui antes do programa. Nós temos a Ana Rosa, Casa da Esperança, Tecnolab, Exames Brasil, Então, assim, a gente tem de 10% a 30% de desconto com eles, é bem bacana. Cara, tem muita gente que tem plano de saúde particular e não tem oportunidade, não tem esses laboratórios com essa qualidade credenciada. Esse leque aí de... Com preço acessível. Com preço acessível. Parcelam, né? Sim, parcelam. E o INSS, pra quem é associado, tem desconto, então. Tem desconto. Pra deixar claro isso, né? Tem desconto. Com certeza tem. O valor não é o normal. Não, não é o normal que eles praticam particular, é o valor com desconto. E pegando o gancho, nesse caso da dona Neuza, se a Michelle não estivesse ali e reforçando a importância da telemedicina, talvez ela fosse num hospital pra procurar o atendimento. Exato. Na verdade, ela já veio com uma queixa, né? Ela veio com uma queixa que ela já estava com alguns problemas, então ela estava tentando ter atendimento, mas não estavam dando ouvido pra ela. E aí foi bem bacana o atendimento com a médica, eu posso falar porque eu estava lá presente, né?